Quando a gente pensa em jogos de terror, as duas franquias que vem à mente logo de cara é Resident Evil e Silent Hill. Mas e se eu disser pra você que Silent Hill foi feito por uma equipe desacreditada? O jogo nem era prioridade, aliás, era tratado como mais um jogo aí. Só que depois vocês viram o sucesso que ele fez, né? E nós vamos ver no vídeo de hoje toda essa trajetória. Como que Silent Hill foi conseguindo o seu espaço ainda no seu desenvolvimento? Quem foram os criadores de Silent Hill? Todo esse time que era considerado Zé Ninguém dentro da Konami. Inclusive a equipe que fez o jogo Silent Hill ia ser mandada embora da empresa. Não acredita? Então acompanha comigo essa história do desenvolvimento e criação de Silent Hill. E é agora. Então, bora! Juntando o time Keichiro Toyama é possivelmente um dos projetistas de jogos mais injustiçados de todos os tempos. Mas definitivamente é um dos mais importantes no gênero de jogos de terror. Toyama foi responsável por criar Silent Hill. A franquia que vamos falar no vídeo de hoje. E como é de se esperar, claro que ele não fez isso sozinho. É notável que ele conseguiu alcançar juntando um time que não era exatamente, entre aspas, um Dream Team da vida. Mas já já eu chego lá. Nascido em 1978 na província de Miyazaki, aqui no Japão. Toyama estudou Arts na Universidade de Tóquio, Zoukei. E depois de se formar em 1994, ele entrou na gigante Konami como designer gráfico. Lá Toyama trabalhou em outros jogos, o mais conhecido sendo Snatcher, aquela aventura gráfica cyberpunk de Hideo Kojima. Não demorou muito para o rapaz conquistar a autonomia necessária para tocar um projeto dentro da Konami como diretor. Cujo desenvolvimento começou em setembro de 1996, com a formação do Team Silent. A ideia de um jogo de terror partiu dos próprios executivos da Konami. Possivelmente uma resposta ao sucesso de Resident Evil da Capcom. Resident Evil que tem uma playlist aqui no canal, com vários vídeos falando dessa série. Eu vou deixar nos cards para você ver depois. O engraçado é que originalmente o Team Silent era formado por membros atípicos do estúdio. Entre eles Toyama, que eram considerados os, entre aspas, Zeninguens. Sério, e isso não é porque eu quero forçar a barra de uma narrativa de superação. Eles eram realmente os jogados de canto na empresa. A Konami deliberadamente resolveu juntar em um time alguns de seus funcionários menos brilhantes, digamos assim. Que trabalhavam em projetos que haviam fracassado e estavam prestes a deixar a empresa por algum outro motivo. A prioridade era alocar a mão de obra competente em projetos mais promissores. Como a série Metal Gear e seus rentáveis jogos esportivos. Até porque um jogo como Silent Hill seria um tiro no escuro. O próprio diretor, por exemplo, assumiu que não sabia muito sobre jogos de terror. Ou obras de terror em geral. E precisou fazer algumas pesquisas como dever de casa. Nesse mesmo ano, a Konami estava sob nova direção. E agora a empresa estava querendo atrair consumidores americanos para os jogos. A ordem para o Team Silent era a de acionar uma inclinação mais hollywoodiana para os games. Assim, os novos diretores acreditavam que o ocidente, principalmente os norte-americanos, iriam se interessar por produções da empresa. Não é à toa que o jogo se passa por lá. Mas não pense que o time foi buscar inspirações somente naqueles clichês hollywoodianos noventistas. Conforme declarou em entrevista, Toyama buscou ideias em filmes cult dos anos 70 e 80. E até mesmo alguns filmes de ficção científica dos anos 50. Porém, algo que ele decidiu aproveitar dos filmes mais modernos foi a ambientação de histórias relacionadas com o cotidiano do espectador. Toyama e sua equipe decidiram se afastar do clichê hollywoodiano no aspecto musical. Talvez a principal contribuição do nome mais conhecido pela obra, o compositor Akira Yamaoka, tenha sido optar por ruídos em substituição à música orquestrada. Quando tocou suas demonstrações para a equipe, todo mundo achou que os barulhos da música eram um bug. Ele teve que explicar que era tudo parte da ideia. Contudo, o time só aceitou seu trabalho depois que Yamaoka explicou os motivos para ter escolhido esse estilo. Definitivamente, a trilha sonora ajudou a criar o clima perfeito para o terror. Outro nome notável do Team Silent é Takayoshi Sato. O cara matou no peito sozinho todas as cutscenes pré-renderizadas do jogo. Além de contribuir como designer de personagens. Detalhe, o jovem era completamente inexperiente e havia entrado no estúdio como estagiário. Sem nenhuma experiência profissional ou conhecimentos prévios em modelagem 3D. E meio sem querer, ele acabou virando um mago da CG, no prédio de pesquisa e desenvolvimento. Aliás, vou te contar. Por pouco, ele nem sequer seria acreditado pelo game. Olha só que mancada. Mais um talento reconhecido naquele subestimado time foi Masahiro Ito. O artista responsável pelo design de cenário e criaturas do jogo. Sendo um dos poucos membros creditados em todos os quatro primeiros jogos da série. E até mesmo no seu prequel. Ele foi responsável pela liga que une os principais jogos da série. Principalmente no que diz respeito a ambientação de diversos mundos. Que se manifestam em Silent Hill. Nesse ponto, eu já até entreguei que o jogo se tornou um sucesso. O que você já devia até desconfiar, né? Mas o que talvez você não saiba, é que o seu desenvolvimento foi bastante nebuloso. Tudo a ver com Silent Hill, né? Um desenvolvimento sob o nevoeiro. O foco dos bastidores foi construir uma atmosfera com poucos precedentes no gênero. Para isso, o diretor trabalhou em dois conceitos principais. O primeiro foi querer fazer com que o jogador sinta que aquele mundo exista de verdade. Para isso, se valeram da obra de Stephen King. Para utilizar elementos que conectem aquele mundo com o mundo real. Pelo menos de alguma forma. Eles queriam um horror menos fantasioso. E mais próximo da realidade. Como se os eventos experienciados pelo protagonista pudessem fazer parte da realidade de qualquer um de nós. Na medida do possível, claro. Algo como fenômenos sobrenaturais manifestados pelo subconsciente. O segundo conceito foi se basear no melhor da tecnologia disponível na época. Para entregar algo que fosse visualmente impactante. A Konami oferecia uma estrutura capaz de criar um mundo poligonal bem rico. E com uma dinâmica de câmera cinematográfica. Algumas das obras citadas como inspirações para o aspecto cinematográfico do game. São os filmes de David Lynch e David Cronenberg. Olha só como parece mesmo o ambiente de Silent Hill. Todos esses autores citados como referência. Abordam uma perspectiva mais psicológica em suas obras. Mesmo com o gore aqui e ali. Aliás, era isso que Toyama pretendia. Quando perguntado sobre o que achava de Resident Evil. Ele respondeu que o jogo focava bastante em ação. E se parecia muito mais com um jogo desse gênero do que de horror. A proposta de Silent Hill seria explorar a raiz do que o horror deveria retratar. Segundo Toyama, abre aspas. O terror deveria te amedrontar em um nível instintivo. Fecha aspas. E vamos combinar? Eu acho que eles conseguiram, você não acha? Aquela neblina que virou sinônimo de Silent Hill. Dá ou não dá, calafrios? E por falar em neblina, a densa névoa que cobre a enorme cidade abandonada. Está presente em toda a franquia. De fato, o artifício contribuiu muito para aumentar o horror do game. Não deixando que os jogadores enxerguem nada muito a sua frente. Mas pouca gente sabe que no início. A neblina foi adicionada por um motivo puramente técnico. É dito que o mundo semi-aberto de Silent Hill. Rodando em um console de quinta geração. Não era capaz de renderizar um campo de visão extenso. Com qualidade aceitável. Assim a névoa serviria para que ninguém visse esses defeitos. Uma bela de uma gambiarra, não é mesmo? Pelo visto, ninguém esperava que essa neblina fosse tornar tão icônica. Hoje, ela é uma das principais características da série. Outra coisa que me chama a atenção em Silent Hill. São os monstros. Que demonstram parte da base psicológica que a série de jogos tem. O jogo deveria ser assustador com as criaturas em cena ou fora dela. O medo de poder se deparar com um daqueles seres grotescos a qualquer instante. Deveria ser tão intenso quanto o real confronto. Com o sentimento de apreensão sendo latente ao jogador. Nesse primeiro Silent Hill. Os monstros são manifestados pelos pensamentos de Alessa Gillespie. Uma personagem importante. Que é grande força motriz do jogo. Ela vivenciou uma infância muito violenta e abusiva. O que gerou nela diversos traumas. As criaturas representam o seu passado sombrio. E os seus maiores medos. Como por exemplo, seus colegas cruéis. Ou cachorros enormes. Além disso, há monstros. Como Harry Screamer. Inspirados no livro The Lost World. De Conan Doyle. E uma das obras favoritas de Alessa. Claro que o próprio ambiente de Silent Hill. Tem uma certa influência na trama. Que não é tão percebido no jogo original. Mas que é bem costurado ao longo da série. Que é coberta de mistérios. E por falar em mistérios. Vamos a algumas curiosidades. Que talvez não sejam tão conhecidas pelos fãs. Por entre a neblina. Lembra do jovem Takayoshi Sato. Que foi responsável por toda a CG do jogo. Ao ser perguntado sobre quanto tempo levou apenas para renderizar os vídeos do jogo. Ele estimou que seriam necessárias 3 ou 4 horas para renderizar 1 segundo de CG. Ao todo foram 200 horas. Apenas de renderização. Haja paciência. Em entrevista concedida pelo diretor no ano de lançamento. Ao ser perguntado sobre uma possível sequência. Ou futura adaptação para o cinema. Toyama respondeu não ter planos para um eventual Silent Hill 2. E queria aguardar o feedback dos jogadores. Antes de transformar o jogo em uma série. Sobre um possível filme de Silent Hill. Ele cita que são obras em escalas tão distintas. Que sequer passou pela sua cabeça a ideia. Em aproximadamente 2 anos. Silent Hill 2 foi lançado. E 7 anos mais tarde. O filme chegava aos cinemas. Outra curiosidade sobre Akira Yamaoka. É que o compositor foi uma pessoa chave. Na adaptação cinematográfica de Silent Hill. Dando mentoria. E deliberando alguns aspectos de sua produção. Então se você é um dos muitos. Que considera o filme. Como uma das melhores obras baseadas em games. Agradeça a Akira Yamaoka. Sabemos que o primeiro jogo se passa nos Estados Unidos. E a equipe da Konami. Aproveitou a viagem a E3. Para fotografar algumas localidades. Que poderiam servir de inspiração. Para a conclusão do game. Ou projetos futuros. Em seguida. O diretor chegou até a brincar. Sobre um outro país. Onde Silent Hill. Poderia se passar no futuro. Vocês adivinham qual? A Jamaica. Ah mas nesse país. Eu acho que seria por outro tipo de neblina né. Durante o processo de pesquisa para o jogo. Um dos programadores. Relatou ter tido um perturbador pesadelo. Onde era devorado por zumbis. Por mais que quisessem adaptar. Parte daquele pesadelo no jogo. O zumbi acabaria inviabilizando a coisa toda. Para evitar a semelhança com Resident Evil. De qualquer forma. Os tais pesadelos. Podem ser vistos como um tema importante. Em Silent Hill. Especialmente no primeiro confronto do jogo. Uma das passagens do protagonista. Para o mundo maligno. Se dá através do quarto botão de um elevador. O fato pode ter passado desapercebido. Pelos jogadores ocidentais. Mas aqui no Japão. É muito comum. Que prédios desconsiderem a numeração 4. Principalmente em hospitais. Já que a pronúncia do número 4. É a mesma da palavra morte. Além dessas curiosidades e mistérios. O último grande enigma. Ainda pairava sobre os desenvolvedores. Que se perguntavam. Será que o jogo vai ser bem recebido? Lançamento e recepção. No ano anterior ao lançamento. Uma demo acabou pintando na E3 de 1998. E o feedback do público foi bem positivo. A resposta das pessoas foi extremamente receptiva. Principalmente em relação a renderização 3D. E as cinemáticas perturbadoras. E vale mencionar que não foi fácil para Silent Hill se destacar. Em meio a tantos outros jogos interessantes. Que apareceram nesse evento. Olha só como só tinha jogo bom. Legacy of Ken's Soul River. Spyro the Dragon. Twisted Metal 3. Sinful Filter Metal Gear Solid. Entre outros. E mesmo com todos esses jogos de peso. A conferência de Silent Hill foi aclamada. E a Konami finalmente viu que Silent Hill. Poderia se tornar um sucesso absoluto. A empresa passou a tratar o projeto de forma diferente. Alocando até uma maior quantidade de recursos. Para a finalização do game. Com tudo pronto. Silent Hill foi lançado para Playstation. Playstation na América do Norte. No dia 31 de janeiro de 1999. No Japão no dia 4 de março do mesmo ano. E na Europa no dia 1º de agosto. O game foi um sucesso de vendas. E não demorou muito para Konami. Iniciar uma de suas maiores franquias. Dos últimos tempos. Criado por um grupo de desenvolvedores desiludidos. E uma empresa que não lhe deu valor no início. Silent Hill tem décadas de história. E acabou por se tornar um clássico entre os jogos de terror. Deixando um enorme legado. E barulhentos fãs. Aclamando por continuações até hoje. Quando eu joguei Silent Hill pela primeira vez. Eu fiquei realmente impactado. Vou falar para vocês que para mim a história pareceu muito confusa. E isso para mim foi um ponto muito negativo na época. Até porque na época ninguém falava em história interpretativa. Era tudo mais ou menos preto no branco. Mas com o tempo eu fui gostando muito mais da franquia. E realmente Silent Hill foi melhorando com o tempo. Tanto que até hoje é uma das franquias mais aclamadas pelos fãs. Mas eu quero saber de você. Qual que é a sua história com Silent Hill. E também quero saber se você tem interesse. No desenvolvimento e criação dos próximos jogos da franquia. Me fala aí nos comentários. Eu estou muito curioso. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Sherryu. A garota que movimenta toda a trama. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.